Insônia versus nutrição. No vídeo de hoje eu quero discutir alguns aspectos nutricionais relacionados à dificuldade em dormir. Aquela pessoa que demora muito para pegar no sono, ou acorda demais durante a noite, ou tem a insônia crônica mesmo, que tem dificuldade. Muitas vezes não bastam só aqueles hábitos que a gente sempre ouve por aí, né? Ah, usa óleo de lavanda, lugar escuro, lugar mais frio, evite eletrônico à noite, vai ter umas coisas que funcionam muitas vezes, e é um erro que você está cometendo, geralmente funciona, mas eu quero focar em alguns alimentos e suplementos, algumas coisas para você usar, algumas coisas para você evitar, que podem ser que te ajudem muito, que faça toda a diferença aí na sua rotina. Então, se você já tentou várias coisas e não teve muito resultado, quem sabe mudar um pouco da sua nutrição, um pouco da sua alimentação, pode ajudar nesse caso. Então, bora lá, pega papel e caneta aí e bora para as dicas. Primeira coisa, você vai aumentar o consumo de potássio na sua alimentação. O potássio, ele é um mineral que acalma o sistema nervoso, ele ajuda a controlar os batimentos cardíacos, então pessoas muito ansiosas, muito estressadas, devem consumir mais potássio naturalmente, não precisa fazer suplementação de potássio, até porque o excesso de potássio pode mexer nos batimentos de forma negativa. O legal é aumentar com a alimentação. Alguns exemplos de fontes alimentares de potássio. Vegetais escuros, principalmente os verdes escuros, vegetais crus de preferência, como espinafre, brócolis, aspargo, couve, todos esses, você deve focar o consumo cru, porque quando a gente cozinha, a gente perde parte do potássio. Então, consuma bastante salada, bastante shake, suco verde e foca nessas vegetais crus. Quem mais tem um pouco de potássio? Banana, laranja, batata doce, damasco, quem gosta de damasco seco, eu amo, excelente fonte de potássio. Cogumelos de qualquer tipo, pepino, ervilha, abobrinha, água de coco, tem um pouco de potássio também. Isotônicos, você precisa de uma dose um pouco maior de potássio, alguns isotônicos tem, o problema é que muitos isotônicos também tem bastante açúcar, e eu já vou falar disso, mas se você puder aumentar todos esses vegetais e frutas que eu acabei de citar, você já vai, naturalmente, aumentar a sua ingestão de potássio e ajudar, não só com a insônia, mas também coisas como câimbras, síndrome das pernas inquietas, que tem atrapalhado o sono de muita gente, às vezes é esse desbalanço aí de sódio e potássio. A população geralmente consome muito sódio e pouco potássio, que é o aumento dos industrializados, então a pessoa come muito sódio e come pouco potássio porque come poucos vegetais crus, frutas. Então, tenta aumentar isso para fazer esse balanço. Agora, suplementação para insônia, pensamento acelerado, demora demais para pegar no sono. Tem um combo aqui para sugerir para vocês. Primeiro de todos, melatonina, que vocês devem ter ouvido falar, mas esse aqui é o gemelaton, que é melatonina sublingual sabor menta, que eu acabei de lançar na minha linha de Brasil. Gemelaton você vai começar... Esse aqui está fechado ainda, mas eu tenho aqui o do Projeto Piloto. Como ele está cheio ainda, eu nem abri. Esse pote do gemelaton que eu recebi aqui, vai terminar esse outro, né? Ó, são comprimidinhos assim, parece balinha tic-tac, sabor menta, uma delícia. Então, você pode começar com um ou dois comprimidinhos desse. Deixa de solver na língua. Usa, assim, tipo umas duas horas antes do horário que você quer ir dormir. Três horas, até você pode ir testando. Começa com um ou dois e vai aumentando de acordo com a sua necessidade. Se você sentiu que um ou dois ainda ficou meio fraco, que você ainda não dormiu muito bem, experimenta aumentar para três, quatro. Eu, geralmente, para mim, a quantidade ideal são três comprimidinhos. Quando dá umas duas, três horas antes do horário que eu quero ir dormir, eu já coloco três na minha língua desse derreter. Já o meu marido precisa de um cinco, porque ele também é mais alto, mais pesado. Tem uma colega nossa que ela precisa de seis, porque ela tem uma insônia muito crônica, muito pesada. Mas tem gente que com um ou dois já faz o truque. Então, vai vendo qual que é a quantidade que você gosta. E o legal da melatonina é que não é remédio para dormir. Então, não vicia, não te deixa groga no dia seguinte, não te deixa morrendo de sono. Por isso que é legal não tomar muito tarde da noite também. Não é para tomar onze horas, meia-noite, porque você não pode dar sonolência na manhã seguinte. Tomar mais cedo, oito, nove da noite, já começa a tomar, para que ela comece a agir. E aí, na hora que você deitar para dormir, você vai dormir mais rápido. E aí, você pode combinar a melatonina com esse outro aqui, que é da nossa linha também, que é o Exomega, que é um ômega 3 turbinado. Ele tem ômega 3, cúrcuma, vitamina D3 e magnésio de malato. E, para o relaxamento muscular e sono, os principais são vitamina D3 e magnésio de malato. Antes da gente lançar o Gemela, estão muitos clientes que estavam tomando o Exomega, são três cápsulas ao dia, começaram a me relatar que sentiram que o sono melhorou muito. Estavam dormindo um pouquinho melhor, acordando um pouco mais disposto. Então, isso é muito legal. Três cápsulas. Mas, sem contar que o Exomega tem um efeito anti-inflamatório, melhora a circulação, reduz dor, inchaço. Então, quando você está muito inflamado, às vezes tem uma doença, tem algum tipo de dor te incomodando, síndrome das pernas inquietas, como eu falei, câimbras, só de usar o Exomega, você já vê uma melhora. E quando você junta o Exomega, também ajuda em dores articulares, musculares, redução de sintomas de doença, proteção do coração, redução do colesterol e tal, já ajuda. Aí, quando você coloca os dois, aí você faz o truque 100% para te ajudar a pegar no sono mais rápido, dormir mais rápido, dormir melhor, dormir de forma mais profunda. Quem tiver interesse, comenta abaixo os suplementos, que eu mando cupom desconto para vocês verem. A gente tem o Combo, lá no site, diabrasilfit.com.br, acho que o Combo tem um gemelaton e dois potes de Exomega, mas também dá para comprar separado, se você quiser comprar um em um, tem. Tem também na Shopee e o Gemelaton tem no Mercado Livre. Então, você escolhe. Mas comenta suplementos, que eu mando o link dos três, aí você dá uma olhadinha e vê qual que fica melhor para você. Suplementação, gente, é ótimo, porque não é remédio. Quem usa remédio para dormir, tem esse problema. Acaba dando dor no estômago, acaba ficando viciado, a pessoa começa a ter deficiências, assim, na memória, a pessoa fica meio avoada, meio groga, a memória começa a falhar. Então, você até dorme, mas o resto da vida começa a ser prejudicado. Tem dificuldade para estudar, se concentrar, tem dificuldade para focar nas coisas. Então, é ruim, né? Por que não tentar algo mais natural? Então, experimentem. Melatonina sublingual, gemelaton, e Exomega, com selo MEG3 de qualidade. Agora, uma coisa muito importante. Reduz o máximo possível o consumo de qualquer tipo de açúcar. Todos os açúcares. Não só aquele açúcar branco, que você põe no suco, no café. Se fosse só aquele açúcar, estava fácil. Mas, hoje em dia, infelizmente, a gente tem alta concentração de vários tipos de açúcares em tudo quanto é lugar. Até alimento salgado tem açúcares, hoje em dia. Se você compra, às vezes, um biscoito, uma torrada, um pão, tem açúcar. Tem uma destrose, às vezes, tem uma autodestrina, tem xarope de glicose, xarope de frutose. Tudo isso é açúcar. E os açúcares normais? Açúcar orgânico, açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar light. Tudo isso é açúcar. Tudo bem você consumir um pouco de açúcar aqui, ali, de vez em quando. Só não pode ter excesso. Então, por exemplo, quando você consome muito açúcar, você fica mais ligado, mais agitado. Geralmente, no primeiro momento, né, que você consome açúcar, dá aquela relaxada. Por isso que muita gente busca por um doce, busca um negócio, uma sobremesa, um negócio, assim, mais gostoso, que derrete na boca, cheio de gordura, cheio de açúcar, que a gente consome aquilo, e parece que dá um alívio, né, você fica mais calmo, fica meio grogue. A gente até brinca, tem gente que fica bêbada de carboidrato, que vai, vamos, porque você saiu para comer fora, e comeu um monte, né, de sobremesa, massa, pão, um monte de coisa, você fica até meio zen, porque você comeu aquele monte de carboidrato e dá aquele impacto, porque, realmente, você aumenta a produção serotonina, mas depois vem o efeito rebote, porque aquele tanto de açúcar, de farinha, de comida, inflama o seu corpo, inflama o seu cérebro, então você tem, é que nem droga, açúcar é literalmente igual uma droga, você tem aquele bem-estar, aquele pico, e depois cai, você quer mais. É a mesma coisa para viciados em droga, porque eles consomem a substância, ficam bem, ficam altos, e depois cai, e eles querem mais, é igualzinho com açúcar, com farinha, com pão, a gente fica viciado nessas coisas, você tem que tomar cuidado. Quando você retira o excesso de açúcar, você ajuda a reduzir a inflamação e aquela hiperatividade do cérebro, você ajuda também na síndrome das pernas inquietas, quem tem síndrome das pernas inquietas e tem tido insônia por causa disso, ou está demorando muito para pegar no sono, tem que fazer uma dieta mais low carb, tem que retirar excesso de açúcar, porque o excesso de carboidrato puxa muito da vitamina B1 do complexo B, como forma geral, para metabolizar aquele açúcar, mas também da vitamina B1, causando deficiência de vitamina B1. Quem tem síndrome das pernas inquietas, é até legal suplementar complexo B ou só a vitamina B1. E aí, quando você tira o açúcar, você ajuda também a longo prazo a reduzir o estresse, o cortisol, que causa toda essa euforia na hora de consumir açúcar. Agora, dois alimentos para você consumir também antes de dormir, que eles são naturalmente calmantes, alface e aipo. Alface e aipo, além de ter o potássio, que eu citei lá no outro tópico, eles também têm magnésio, L-triptofano, ajudam na produção serotonina, ajudam a acalmar. Não sei se vocês já ouviram falar, tem muitos atletas que consomem bastante alface, bastante aipo, quando estão chegando perto de competições, porque o atleta, quando ele está indo para uma competição, ele fica normal, fica mais ansioso, fica mais agitado, às vezes tem problema para dormir, tem problema de se concentrar. Então, nutricionistas que acompanham esses atletas, eu já fui nutricionista de clube de futebol, eu já fui nutricionista de vários atletas de várias modalidades, então a gente fazia muito isso. Quando o atleta está muito estressado, muito nervoso, está com insônia, bastante alface todo dia na alimentação, bastante aipo, dá para fazer suco, dá para fazer shake, o alface dá para consumir na salada, na saladona, todo dia, mas é legal também bebida, porque a gente tem um limite para consumir salada, não dá para consumir também um balde de salada duas, três vezes ao dia, mas fazer shake com fruta, verdura, põe couve, põe alface, é legal, e suco, dá para fazer suco verde com aipo, que dá para colocar maçã, abacaxi, gengibre, às vezes um pouco de mel, depende da alimentação, a pessoa se for dieta low carb, aí não pode mel, e não pode maçã e banana também, mas se não for dieta low carb, dá para usar essas frutas, dá para usar mel, para tentar abaixar esse cortisol, esse pensamento acelerado, esse estresse e tudo mais, então quando você combina tudo isso que eu falei no vídeo de hoje, mais potássio, mais esses alimentos calmantes, retira um pouco dos alimentos que estressam o nosso corpo, inclui suplementação, você começa a melhorar um pouco a sua parte emocional, a sua parte do sono, e aí entram também os outros hábitos que eu falei no começo, que você tem que ter, evitar eletrônicos muito tarde, temperatura mais baixa, se você puder, ar condicionado, ventilador, são excelentes para te ajudar a dormir melhor, por isso que no inverno a gente dorme melhor, lugar escuro, evitar comer demais antes de dormir, para não ficar com o estômago cheio demais, aí dificultar o sono, todas essas coisas são complemento, mas a nutrição é sempre a base, então se você gostou do vídeo de hoje, assistiu até aqui, comente abaixo, show insônia, vamos fazer de tudo, tentar atacar todas as bordas aí, para melhorar o sono, porque sono é vida, sono, além de deixar a gente com humor melhor, longevidade, aumenta a GH, você fica mais produtivo, tem mais energia para treinar, para fazer suas coisas, tem mais paciência, a gente fica melhor emocionalmente, fisicamente, precisa de sono melhor para emagrecer, para ganhar massa muscular, evitar doenças, e tudo isso, tá bom? espero que vocês tenham gostado, quem tiver interesse nos suplementos, comenta abaixo dos suplementos, que eu mando o link, e cupom desconto, para vocês comprarem, tá bom? Beijo, nos falamos em breve, tchau, Tchau,